Música Arrasta a sandália Arrasta até gastar Quando você samba lança Samba lança o meu coração também Ele samba lança certinho Juntinho com o seu pai vem Balança o pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança o pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Arrasta até gastar Se você jurar Me ensina a samba lançar assim Eu lhe darei uma sandália de prata Pra vocês não balançar só pra mim Balança o pena Balança sem parar Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança o pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança sem parar Balança sem parar Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança o pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Balança sem parar Balança sem parar Balança sem parar